Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip, trigger e stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Salve, salve galera! Começando mais um vídeo e como vocês viram no título, o desafio que eu vou ensinar a vocês hoje é o desafio Destrua e Esconderijo 0 de 3, tá? Você precisa destruir 3 esconderijos. Esse desafio é muito simples e muito fácil. Cair aqui no parque agradável, vou mostrar pra vocês. Aqui ó, parque agradável, marca aqui na parte de trás do posto, beleza? Marcou aqui ó, tá aqui marcado. Aqui na parte de trás ali tá a cidade né? Aqui você já vai encontrar o primeiro local, tá vendo? Você se esconde, tipo tem como você se esconder. Só que o desafio é pra você destruir os esconderijos. Então você vem aqui ó, destrói um e aqui na direita já tem outro banheiro que também serve pra você se esconder. Você vem aqui e quebra ele, beleza? Ó, os dois ficam aqui, o outro aqui do lado, beleza? É muito simples. E o próximo galera fica bem aqui na frente ó, tá vendo aquela casa azul ali ó? Vou pegar o carrinho aqui pra ser mais fácil. Deixa eu ver se o carrinho tá funcionando. Aqui ó, você vem aqui e... Eita, eu sei que eu tinha copotado cá. E o outro tá aqui ó, o terceiro, beleza? Fica bem aqui na parte de baixo, só você marcar aqui, quebrar e acabou. Beleza, completa o seu desafio. Pessoal, por favor mano, usa o código GabrielGF na loja do Fortnite como uma forma de agradecer e ajudar no desafio. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e olha meu comentário fixado aí, beleza? Pra você tá ganhando um dinheiro extra aí em casa, beleza? Passa aí no meu comentário fixado, tá muito fácil. E é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo e falou!